Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês puderam, o like aqui embaixo é vídeo de volta às aulas 2017. Sim gente, estou bem adiantada, mas eu vou fazer uma série pra vocês aqui de várias personalizações, de vários itens do seu material escolar, que com certeza ano que vem você pode reaproveitar o seu caderno, ou o seu estojo, alguma coisa que você queira personalizar aí, eu vou trazer aqui nessa série, então eu já estou adiantando bem antes, pra vocês já irem pensando no que vocês querem fazer, no que vocês querem personalizar, pra não ficar tudo em cima da hora. E pra começar essa série de personalização do seu material escolar, hoje eu trouxe três personalizações pro seu caderno, que é muito rápida e fácil de fazer, e o resultado final vocês vão adorar. Bom, eu não sou uma pessoa de colocar metas nos vídeos, mas essa série eu quero colocar metas, e se esse vídeo de personalização chegar a 5 mil likes, na próxima semana eu trago um vídeo de personalização pro seu estojo, tá bom? Então vamos bater essa meta aí, pra semana que vem eu trazer um vídeo super legal e super diferente aqui pra vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, já me deixa um like aí, pra não esquecer no final do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, ó, nesse botãozinho vermelho que vai estar aparecendo agora. Ó, então se inscreve aí pra receber os próximos vídeos, e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Ativem as notificações, porque o nosso querido YouTube não está enviando as notificações pra vocês, né? Então ativem as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, e pra não perder nenhum vídeo dessa série, que eu vou trazer vários vídeos legais aqui pra vocês, e vídeos diferentes. Então chega de falar, vamos conferir esse vídeo. Eu espero que vocês gostem, e se você quiser continuar assistindo, é só vir comigo. Pra primeira personalização, vamos precisar de marabu ou pluma. Cada lugar tem um nome, e eu conheço como pluma, na internet também fala como pluma, marabu, enfim. Tem vários nomes aí. Vamos precisar de cola quente e de um caderno que você queira personalizar. Basicamente o que eu vou fazer vai ser passar cola quente no caderno, na capa, e colar as pluminhas aqui no caderno. E aí E aí E aí E aí Depois que eu cortei as orelhinhas, vamos fazer o detalhe de dentro das orelhas do unicórnio. Então eu vou usar esse rosa. No começo do vídeo eu mostrei um rosa mais forte, mas eu vi que não ia combinar com o marabu, então eu resolvi usar esse rosa aqui. Se você não tiver essa cor de papel, você pode pintar com canetinha ou com lápis de cor. E a parte de dentro da orelha, eu vou cortar um pouquinho menor que essa orelha aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto